Fala galera, beleza? Voltor na área e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Need for Speed Heat. Estamos aqui jogando esse game com uma ideia nova, a gente vai refazer todos os carros das franquias anteriores aqui no nosso Need, beleza? A gente vai fazer de uma forma que seja brincando, que seja zoando e tal. Então, se você quiser jogar comigo, se você quiser vir se divertir comigo em live, primeiro link na descrição, lá na Twitch, encosta aí, tá? Eu jogo Need for Speed Heat todo dia, velho. Então vem brincar, não importa se você é do Playstation, Xbox ou PC, só você encostar tacolante que a gente joga, fechou família? É o seguinte, mano, pra esse primeiro eu vou pegar o jogo que mais marcou pra mim, que é o Need for Speed Carbon, tá? E o primeiro carro vai ser de um dos caras que eu mais curto, que é o Kenji. Ele tinha um RX-7 totalmente ali modificado, a coisa mais linda, aquele RX-7 verde com a temática japonesa e tal. Chegamos com o nosso carro aqui. Oh, New Wheels, New Wheels. Beleza. Seguinte, galera, eu vou pegar aqui as imagens, velho. A gente vai pegar as imagens do carro dele no Google, tá? A mesma imagem que eu tô vendo pelo celular, vocês vão ver aí na tela. Vou pegar as mesmas imagens, beleza? Então vamos lá, RX-7, Kenji, Bushido. Então, achei a frente dele. Primeira coisa que a gente vai fazer, já vai mexer no exterior. Como eu já tinha ele, eu já tinha salvo, tá? Eu já tive esse carro antes, eu usei ele pra drift. Então eu já vou deixar com essa padronagem, beleza? Lembrando que a carroceria dele é alargada, então vamos fazer o seguinte. Vamos, primeiramente, mexer no motor. Deixar o nosso carro já todo bonitão. Vamos lá. Então o nosso carro tá basicamente pra pista e estrada, tá? Não vou botar nenhum auxiliar. Agora, galera, aquela parte que vocês gostam, que é a parte que a gente vai mexer no carro. A primeira coisa que a gente vai fazer é expandir essa carroceria, tá? Então, eu preciso dar um jeito de soltar a câmera, só pra gente ver como é que ela tá. Porque ele ficava com a carroceria alargada. Deixa eu ver aqui. Ela tinha umas entradas de ar na lateral, saca? Só que eu não sei, velho, se a gente vai ter essas entradas de ar. E não eram essas entradas assim, laterais, tá ligado? Eram umas entradas de ar em cima, beleza? Era mais em cima. Cara, como não tem, eu vou botar essa aqui, que eu acho que fica mais próxima da que ele tinha. A gente tem aqui um... Um body mais quadradão, né? Se vocês pararem pra ver. É um body mais quadradão que ele tem. Só que ele tem com a entrada... Com essa boquinha em cima, tá ligado? Então a única que tem a boquinha em cima é essa. A gente vai ter que botar essa aqui. Mesmo que vocês falem, porra, mas não parece, mas é a que mais parece, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui no capô, se ele tem. Ele tem um capô personalizado. Então o capô dele, vamos ver se a gente tem algo parecido. Cara, o mais parecido com o capô do carro do Kenji é esse, velho. Olhando friamente, seria esse, tá? Porque os outros são tudo duplo. Então esse aqui é o mais próximo que tem. Beleza? O retrovisor é original. O farol é original. Aqui já a gente alargou a carroceria. A lateral agora, velho. Beleza? Aqui vai ser bom até pra gente dar uma olhada, velho. Se quando a gente alarga a carroceria aqui, se ele fica... Se ele pega até embaixo ou se ele também só fica até em cima, cara. É, vou deixar esse aqui mesmo. Agora, velho, é a questão da traseira do carro. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho alguma foto que pegue a traseira dele, ó. O para-choque dele, galera, é o seguinte. Ele tem um para-choque que seria mais ou menos um modificado, só que teria que ser duplo, tá? A gente não tem nada próximo. Como o mais próximo é esse, eu vou botar esse aqui. Beleza? E o escapamento dele não é um duplo. Ele tem um escapamento que parece... Parece ser meio oval, né? Na verdade, ele é um cano curto, né? Vamos supor assim. É um cano único curto. Só que a gente não tem nenhum cano curto, velho. Saca? Então eu vou botar esse aqui que é o mais próximo que tem. Beleza? E o aerofólio dele é um aerofólio alto, mano. Guys, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou manter o aerofólio original, tá? Ele tá muito alto. Muito mais alto que o carro. E não é essa pegada do carro do... Do Kenji, tá? Então... Troquei sim para o original. A gente vai trocar agora as rodas, beleza? É... Eu preciso só ver qual estilo de roda que ele usava. Cara, tem uma foto aqui que tá maravilhosa, que vai aparecer aí na tela pra você. Ele tem uma espécie de BBS-CH, se eu não me engano. É uma roda mais ou menos assim. É tipo... É tipo isso. É tipo essa roda aqui que ele tem no carro. Olhando friamente esse aqui, ó. O mais próximo do que ele tem é esse aqui. Tá? Então a gente vai botar CHR. Vai pintar essa roda o mais branco possível. Só na roda dianteira, né, meu? A roda de trás ainda nem troquei. Só que tá por aqui, Cornão. Fazer alterações. Rodão. Beleza? Penel não é uma coisa que a gente precisa se importar tanto não, tá? Então... É mais ou menos isso aqui que a gente tem agora, beleza? Pintar o nosso carro aqui de branco. Ah, pintar o carro não. Pintar a roda de branco de novo. Beleza? E aumentar o tamanho dela. Então, beleza, guys. Tá assim. O nosso carro. Esse aqui é o Mazda RX-7 do Kendi, tá? A gente deixou ele o mais próximo possível. Tirando o aerofólio, não tem muito o que fazer. É o mais próximo que a gente consegue chegar, tá? Como o carro dele não estoura tanto... Ó. Veja a diferença? Ele não estoura. Se eu botar aqui como puro, ele vai ficar o tempo todo pipocando. E o carro dele não faz isso. Então a gente vai deixar... De uma forma mais sutil. De vez em quando ele dá umas pipocadas, mas não é o tempo todo, ó. Tá ligado? Não tem ressonância. Então tá pronto. Esse é o carro do Kendi, do Bushido, beleza? Uma última coisa a se fazer, né? A gente vai mudar aqui. Então a gente vai escrever... Bu-chi-do. Ops. Bushido não. Bushido. É isso aí, velho. Agora sim. O quê? Peraí. Ele não deixou eu escrever Bushido? Por quê, meu irmão? Beleza, velho. Deixa eu ver. Se eu tirar uma letra, você deixa? Que isso, velho? Ele não deixa. O nome do clã do maluco ele não deixa. Então vamos escrever Kendi. Olha que bacana. Tá bom, né? Se você não deixa, não tem problema. A gente se adapta. Eu vou fazer uma diferença, velho. Às vezes eu saí de manhã com esse carro, eu vou sair à noite. Afinal, ele era do Carbon e Carbon os caras corriam à noite. Então, pra sentir como está o nosso RX-7. Baseado no RX-7 do Kendi. Beleza, velho? Ó. A beleza que eu fiz um negócio com a câmera que sei lá o que eu quis fazer, né, velho? Bora pra um pega pra ver como é que tá esse carro, mano? No estilo Kendi de C com o nosso RX-7 do Bushido, vamos fazer uma corridinha massa, hein? Massa. Bora, hein? Tá valendo, hein? Bora. Ó, o carro até que é bom, hein, velho? Tô gostando, velho. Vou falar pra vocês que eu tô gostando, velho. Mano, é muito rápido pra segurar. Sério mesmo. Mas tá ligado, né, velho? O cara tá acostumado a correr em downtown, velho. Isso aqui pra ele é suave, entendeu, velho? Ó. Braba, hein, braba, hein? Caralho, mané! É, decolar. O carro não virou, mano. Show de bola. É uma coisa aqui. Talvez eu não tenha apertado também o botão. Pode ser uma grande opção aí, válida pra essa situação aqui. O carro não ter virado, né? É, agora o carro tá virando, né? É, ele tá com um pouquinho de dificuldade mesmo pra virar, tá ligado? Eu tô cuidando que ele tapa no... No carro ele tá com bastante aderência, né, mano? Essa curva aqui me lembrou aquela chegada dele no carbon, hein, velho? Brabíssimo, brabíssimo. Não quero saber de brincadeira do Kenji. Pra licença aí, meu compadre! Nós estamos passando aqui com a R7 do Kenji, velho. Ó. E... É isso, velho. Então está aqui o nosso R7 do Kenji. Espero que vocês tenham gostado, velho, desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fortalecer. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá na Twitch. Vem jogar comigo, mano. Segunda, sexta, jogando nilizinho com vocês. E é nós, mano. Olha que polícia safada. Ela tá virando pra onde eu tô, né, mano? Pra variar, né, velho? E é isso, velho. Fui um forte abraço, seu amigo. E pro... Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E é isso, velho. Etinho. Tchau, tchau.